Retirar a umidade antes de escovar é necessário? Sim, sim é necessário, tá? Então, quando a gente fala de retirar a umidade, eu até fiz de propósito aqui, que eu peguei o cabelo da boneca, fui lá embaixo da torneira e molhei mesmo, tá? Então eu molhei, ele tá pingando um pouquinho ainda, tem água aqui na ponta, tá até meio ensopadinho. Por que você tem que retirar a umidade? Quando você tem um cabelo muito molhado e você já vai direto com tudo muito quente, você pode causar dano na fibra. Nossa, gente, uma vez eu vi um vídeo na moça, ela passou um produto lá, o cabelo tava super úmido e vem com a chapinha, vem levantando aquele vapor. Aí eu fiquei assustada, fiquei muito assustada. Aí ela passa a chapinha uma vez, aí o cabelo já fica liso, né? E ela olha com orgulho pra que ela mexa aqui, levantou aquele monte de vapor e ficou lisa. Então, quando você tem umidade e você tem alta temperatura, você pode provocar um dano terrível no cabelo. Eu já até mostrei em outros conteúdos um dano chamado bubble hair. O que é o bubble hair? Bubble é bolha, né? Então, tem bolha nesse cabelo, forma bolha. Porque a água, o cabelo interage, tem uma afinidade com a água incrível, né? Então, ele vai inchar, inclusive, por conta da água. E a pessoa vem e pá! Calor, muito calor. Bico de secador, aquela coisa da tração. Então, a água quer escapar rápido. E aí, como ela chega a entrar no cabelo e ficar em níveis mais profundos na fibra, ela quer evaporar rápido, só que tem a cutícula em toda a estrutura. Então, o que ela faz? Ela quer evaporar, ela dá uma fervida na estrutura do fio e aí, realmente, cria bolhas no fio.